Fala galera, beleza? Eu sou o Laser e hoje galera trazer pra vocês mais um vídeo e, mano, hoje eu tô trazendo aqui um mapa de treino, cara. Sim, aqueles mapas de treino para Skywars, Bad Wars, pra fazer ponte aqui no Minecraft Bedrock. Então, mano, deixa o seu like aí, eu vou tá deixando o link desse mapa aí na descrição e antes de você sair aí instalando, igualzinho doido, vamos ver primeiro aqui, cara, porque, tipo, você nem sabe o que tem nisso, cara, fica de olho e fica até o final do vídeo pra você tá entendendo como funciona tudo, beleza? Então vamos lá, bora começar aqui. Quando você instalar o mapa, vai tá nessa areazinha aqui, vai tá nascendo aqui nesse Diamonds aqui, ó. E, pelo visto, é bem bonito, né? Aí, cara, eu quero casar comigo na parede. Vamos lá, a primeira coisa que vocês vão tá vendo aqui é esse telãozinho assim, ó. Primeiro que vocês vão tá mexendo é aqui no telão. Vocês vão tá escolhendo aqui se vocês vão querer normal, de manhã cedo, é, ambiente normal, na verdade. É, vão querer neve ou, é, neve rain, eu acho que é neve. É, vocês podem tá escolhendo neve, eu não gosto muito porque neve é chato. Vamos lá. E também pode tá escolhendo de dia, pode tá escolhendo, tenho com certeza que é night, é, de noite, faz de noite lá, ó. Aí esse aqui eu não sei falar inglês, e tá bom, é. Mas eu gosto de deixar aqui no normal porque, normal, né, cara? Então como vocês podem ver, cara, esses aqui, na verdade não, esses aqui são os botões de controlação do tempo, ou sei lá. Aqui agora a gente tem os tipos de treinamento. Aqui temos aqui, eu não vou tá mostrando todos ainda pra vocês, beleza? Mas, tem aqui, o PVP, que a gente vai tá entrando aqui nela agora. Como é que ele funciona, gente? É o seguinte, vocês vão tá nascendo aqui nesse lugarzinho aqui, e vocês vão tá escolhendo algum item pra vocês, tá, é, pra, eu tô escolhendo os itens pra vocês. No caso aqui eu vou querer os de netherite, e tipo assim, como vocês sabem, eu sou muito bom, mas a gente tem que se prevenir. Como eu sou muito bom, eu vou entrar nesse aqui, ó, é, o extreme. Você tá duvidando de mim, cara? É, você vai ver, cara, ó, vou dar uma porrada em quem que vive. Vamos lá, vou tá clicando aqui no extreme, e let's go. Ai, tá chovendo ainda. Tá bom, tá bom, galera, eu acho que eu esqueci de falar outras coisinhas. Calma, antes de você ir pra luta, é, lembra de tá apertando esse botãozinho aqui, ó, com a certeza. É, não é isso aqui não, mas não vou, quer ver? É aqui, ó, marcar checkpoint, marque checkpoint. E também, se você estiver com preguiça, né, é, põe aqui também, é chama, keep inventory. Pronto, pôs aqui, keep inventory. E agora, eu vou tá pegando minha armadura de netherite de novo, e vamos tá tendo a nossa vingança contra aquele bicho. Então vamos lá, que dessa vez eu acho que não vai ser desse jeito. Ó, vou apertar a edge aqui. É, o bicho tá tá meia, o bicho é com a armadura de netherite, corre, corre muito. Ei, galera, então eu vou ficar aqui, né? Correndo esse bicho até eu conseguir. É, eu não acho que não vou conseguir, eu acho que vou ter que... Top. Mano, pra falar a verdade, eu fiquei com dó dele, porque, tipo, ah, mano, é só um zumbizinho inocente. Então, tipo, ah, fiquei com dó, né? Deixei o cara ganhar. Eu tenho check point mesmo. Rapaziada, estamos aqui no centro de novo, mano. E dessa vez a gente vai tá entrando no próximo aqui. Que é... É, não é esse aqui não. Peraí que eu tô no lugar errado. É esse aqui, ó. É, water drop. Resumindo, é... MLG. Aqui, ó. Que temos... É... Uma, duas, três, quatro, cinco. Temos cinco variedades. Aqui a gente começa com vinte blocos. Cinquenta, cem, duzentos e duzentos e cinquenta e seis. Mas, é o seguinte. Eu vou tá entrando aqui na de cem, que é meia meia, né? Nível ouro. Mas, aí vocês falam. Ah, mas é muito fácil. É, só ir do nível duzentos. É, não. Vocês vão tá fazendo outra coisa que tá... Eu vou tá fazendo outra coisa, né? Vocês não. Vocês vão tá só assistindo e eu passando vergonha. E vamos lá. Eu vou tá dropando o balde. Balde. Hum, pra que eu faço isso? Não, tchau. Depois dessa é o... Não, tchau pra você. Tchau. Tamo aqui de novo. E o que eu vou tá fazendo aqui? Tô fazendo de novo aquela mesma coisa. Aquele mesmo esquema. Mas, dessa vez, eu tô tirando a chuva. Vai por mim. Foi a chuva que atrapalhou. Vocês sabem muito bem disso. Agora, eu vou tá entrando ali no de cem de novo. Porque vocês sabem muito bem que foi a chuva que me atrapalhou. E vai continuar atrapalhando, né? Porque eu acho que eu apertei algum botão que eu não devia. Ah, vamos assim mesmo. Dessa vez, eu vou ir normalzinho. E eu vou acertar e eu me eleger. Uhul, acertei. Cá, estamos aqui de novo. Infelizmente. E vamos para o próximo, né, gente? O que? A felicidade pobre dura pouco. Vamos lá. Eu vou e passa a vergonha de novo. E esse aqui, ó. Block Cut. Isso é o seguinte. Vamos tá entrando aqui nele. E vão tá sendo jogados pra cá. Aí vocês vão tá escolhendo aqui. O que vocês vão querer. É, se escolhem aqui o que vocês querem. Ó. É... Vamos lá. Pegar bloco. E vamos pegar Endor Pro. Pronto. Pega muito. Pelo amor de Deus. Porque não é pra dar vontade que vai não. Acho que um pack já dava, né? Mas tá bom. Cadê aqui, ó? Só clicar aqui no Let's Go. E estamos aqui nessa brincadeirinha. Aqui. Ó. Aqui, ó. Aciona aqui pro Inventory. E marcar checkpoint. Tá. Como é que funciona isso aqui, laser? Vocês vão tá pegando a sua Endor Pro. Tacando na parede. E vão tá olhando pra baixo e botando bloco. No meu caso aqui, eu morri igualzinho um pedaço de bosta. Mas vocês... Talvez vocês acertem. Aí, ó. Eu morri de altura. Mas aí o que acontece? A parede vai ficando toda suja. Toda cheia de borrão. E vocês não querem cair naquele borrão. É. Mas eu vou pedir tal que o Inventory não. Pelo amor de Deus. Remove blocos. Pronto. Removeu os blocos. Tá caindo, bro? Aí, pronto. Rapaziada, outra coisa também. Temos aqui. Muitas pessoas devem ter visto esse boneco aqui, ó. Que é o criador do mod. O nome dele é Onidrulex. E daí você fala com ele e saber sobre as diversas coisas aqui sobre o mapa. Tipo, você entrou ali no mapa de PVP. Ele vai tá lá te explicando como funciona o mapa de PVP. Beleza. Vamos para o próximo. Depois do block cut, é o parkour. Como vocês sabem, o pai é muito bom, né? O pai é easy pra mim. Isso, parkour, é easy. Bora no velho hard. Porque eu não me garanto muito no... Naquilo ali. Velho, calma. Apertei. Mil milhão de anos depois. Eu admito, eu sou meio ruim. Vamos tá voltando, né? Porque vamos parar de passar vergonha aí. Vamos por... E, rapaziada, o último, mano, é esse aqui. É o Buildie Breed. É, quer dizer, se você não manja muito de inglês, está querendo dizer que é café. Eu tô brincando. É ponte. Vamos lá. Eu vou tá entrando aqui e... Peraí, calma. Corta, 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 corta muito. Cadê aqui? Remover breaks. Agora, a gente vai tá vim cá e vamos tá escolhendo os blocos. Give block e vamos lá, give block. Agora a gente marca o checkpoint, pra eu não morrer e continuar aqui. Você não pode parar o infinito. Simplesmente isso. Tá, olha o que é o limite. Vou tentar de novo. Vamos lá. Não, eu que sou ruim mesmo. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, tipo, cara, se você tiver querendo instalar esse mapa, vai tá aí no link da descrição, beleza? Então é isso. Tchau. Valeu. Jesus te ama. Tchau.